Tá, ae, tamo junto, tamo junto Bora Bora, Creuza Pra onde é que é? Ai, caralho, só falam comigo, porra Caralho, você é tão de jogo, cara Qual é a próxima agora? Vou ter que pegar uma galinha pra acordar um segurança O bom é que dá pra esquivar todo o diabo da sua coruja Ah, 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 ah Pegar essa coruja, cara, calma aí, não, calma aí Pegar essa coruja, cadê essa filha da puta, hein? Aqui, ó Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aqui, ó? Aqui, ó Puta Da puta, cala a boca Só isso, só isso que eu queria agora Debolar essa coruja Vai, segue falando, velho Ai, caralho Eu cliquei em no, Vini, eu cliquei em no Ele fica falando por 10 horas, né Eu cliquei em no, Vini Segura o ataque aí, daí lá fora de falar tão lento Tá, você entendeu tudo isso? Sim, alto e claro, não li nada do que tu falou Ela só fala bobagem Fude Bora Bora, bora, Bob Vamos ao castelo Tá, pera, pra onde é que eu vou aqui? Tá no castelo Fechou a porta do castelo É, então tem que esperar amanhecer Vamos sentar porrada, hein, esqueleto Até amanhecer Pegar umas Hulk A vida é horrível, tá? É, ela é um pouco É, ela é um pouco Como quando espanou o grandão Virou pra cinco pila Tu matou esse cara aí, hein Oxi Não tinha cara nenhum aqui pra mim Caralho, mas tu pareceu estar atacando alguém Me avisa onde tiver um cara Aqui, ó Aqui tem dois, aqui tem dois Bate, bate pra frente aí Pra cá, aqui, aí mesmo Aí mesmo Não, pro outro lado Acho que tu acertou, talvez Não sei Ó, tem um aí, tem um bem aí Só ataca aí Aqui, aqui, aqui Tô atacando nada aqui Uma plantação Eita, porra Um cara é no ar, meu Isso é a velocidade que passa o dia? É Tá aí, por que eles não estão pegando fogo? Que tipo de Minecraft é esse? Eles já vão sumir Bora pro castelo É meio horrível esse lugar que a galera mora Do lado de fora do negócio Tem uma noite amaldiçoada Com zumbis bem na frente do vilarejo É, cara É difícil E eles estão de boa com isso? Não tem um guarda aqui fora? Vai ficar todo mundo aí dentro, né? Poxa, tá diferente Mano Por quê? Tu entrou direto no Market? Sim Por que tá diferente? Como assim que tá diferente? Mano, esse jogo não é assim, cara Como assim, esse jogo não é assim? Esse mapa não é assim, cara Ahn Bom, fala com essa fodida aí Fala várias vezes com ela As suas roupas, elas estão diferentes Que foi essa? Qual é, cara? Ah, elas estão um pouquinho diferentes do normal, cara Mas, pô, não acho que esteja tudo isso, assim Nesse ponto, até tu Pra tu comentar, cara É isso pra ela falar do pai dela Que foi buscar leite, levar leite Buscar leite, levar leite O pai dela foi atrás de levar uma leitada? Não entendi isso daí O pai dela foi dar uma leitada Só que ele acabou sendo leitado Bora Tá, entra e sai dessa tela agora Ai, cara Rapaziada, eu vou segurar o botão F aqui Por nada, ó, gente Hum Hum, hum Sim, coruja Sim, sim, sim Quer ouvir tudo que eu falei de novo? Não, filha da puta De quem foi a ideia de colocar a porra da resposta errada em cima É, não entendo, né? Tá, ó, sai E aí? Aí A tela não tá aqui mais pra tu, né? Não A fudida Então volta pra tela, né? A gente vê Não, não tem que pegar essa galinha aqui já pro resto lá? Não, não, não Beleza Fala com a fudida aí Nossa, sério Como é que alguém deveria descobrir isso, cara? Ah, tipo, imagina Tu vai Aí tu não consegue progredir Aí tu volta Aí tu vai Tu não consegue progredir Num mapa que é imenso Aí tu vai descobrir o que tem que fazer Aí do nada tu resolve Ah, já sei Eu tenho que falar com aquela guria lá do meio Aí tu fala com ela Tenta progredir no mapa imenso de novo Descobre que não era isso Aí tu volta Aí ela tá aqui É isso? É Beleza Mano, teu modelo tá muito quebrado Pra mim Ô, Vini Por que eu estou subindo e caindo automaticamente? Tem que subir bem no meio É sério? Uhum Tá, aqui é a safadeza Seguinte Esse é o caminho certo aqui Isso daqui é pra gente não passar pelos guardas Isso Então, pra quem não está entendendo o que a gente está fazendo aqui A gente está fazendo esse caminho curvilíneo por causa disso É, e a gente passa bem no campo de visão deles Eu não sei como é que... Não entendo mal, mas Eu não entendo a Nintendo, né? Caralho, isso aqui dá pra subir? Uhum Esse é horrível Esse daí eu não defendo, não Esse daí é ridículo Tá Cai na água que é mais fecha Estamos no interior do castelo É isso aí Uhul Passamos pelos guardas míúpios Então, gente Eu só joguei até aqui quando eu joguei E digo mais Eu vim até aqui Falei com esse cara que está dormindo E fiquei, acho que uns 10, 20 minutos correndo pelo mapa Sem saber o que era pra fazer E aí eu tive que pedir ajuda pro Vini Foi aí que ele me explicou o negócio da galinha Que eu tinha que falar com a mina E eu fiquei um tanto quanto puto Ó, tá de noite aqui pra mim É, tem que esperar ficar de dia pra nascer a galinha Mas ele estava de dia Não, tem que fazer um ciclo de noite e dia Ah, tá Apertou o F pra passar o tempo rápido É verdade Depois a gente ganha a musiquinha Que isso, o cara tá metendo aqui com gosto Tá lá, amanheceu Como é que eu sei se a galinha nasceu? Vai dar um som de galinha Na velocidade, será que eu não ouvi? Agora eu vi o som de galo Tá, fala com ele então Não, pega o teu inventário e equipa a galinha Onde eu coloco ela? Qualquer um dos analógicos Tá bom, tá bom Esse jogo faz muito sentido mesmo, hein Bora, deixa eu pegar essa galinha que eu equipei Tudo isso pra acordar esse cara, tá, gente? Eu poderia dar um supapo na cara dele, qualquer coisa, mas não Agora empurra as caixas pra poder pular naquele buraquinho E o que tinha a ver com o cara? Ele tá tapando o buraco aqui, pô Aquele buraquinho onde tá caindo água Pelo amor de Deus Ele tá tapando o buraco ainda Ah, fala com ele Ô, meu irmãozinho Vamos sair ainda da frente? Bob Spon já tá pedindo Sou o talon, o dono do sei lá o que Cala a boca, não quero saber o que que tu é Vim para o castelo pra entregar leite Mas eu me deitei aqui e acabei caindo no som Ah, te fude... Tô empurrando uma caixa Mano Vê se eu tô voando, hein Agora tu tá O mistério de Amogos Tá, subi, agora vem aqui e pulo Listo Cara, Link entrando pelo esgoto Pelo esgoto do negócio Vou sair num mar de fezes aqui Tudo pra ver a princesa, safada Tô esperando o tempo passar aqui Faz dia Tô mandando a boa aqui, ó Passando pelos guardas sem ser detectado Cara, com o jogo assim dá pra, tipo... Dá pra zerar os dois, tipo... Dá pra ir pegando o item de quest e ser parado Uma pena que eu não sei fazer nenhuma Pronto, consegui passar da parte dos guardas Ah, então se prepara pra um milhão de diálogos Vê com a princesa Ai, meu Deus, princesa Se diverte, hein Olá, princesa Ai, meu Deus, se não é a mulher mais linda do reino A princesa Zelda Vou pular esse texto todo aqui, ó Não quero papinho não, não quero papinho não Importante tu pegar a carta Cara, eu sou o Bob Esponja Eu sou cheio de buraco Eu não sou cheio de piroca não, Zelda Para de me encarar Não, não vai rolar nada entre a gente Aí, agora a gente tem a explicação insana aí Sobre a Triforce Explicação tirada do interior de um rabo Beleza, é isso daí Poderes malditos É isso aí Os magos da putaria toda Beleza, tá me falando isso tudo Porque tu quer ficar comigo, é isso? Não vai rolar não, minha filha Não vai não Não vai rolar não Já falei, eu tenho milhões de buracos Não milhares de picas Caralho Igual o Gannon com um puta narigão do caralho Olha o tamanho dessa nareba, mano Olha o tamanho dessa jeba Sabe como é que é, né? É Tá ligado? Sabe o que que dizem, né? É Ô, tu fala bastante, hein, garota? Tá ligado, né? Tu mostrou o quadro do Mario pra rapaziada? Aqui, ó Nesse lado aqui tem o quadro do Mario Aqui, ó Tá lá, ó Se não é o Mauro e o Braulio Atira, atira Atira no mar Ih, tem a Princesa Peach ali também Ah, ganhei um Rupee Ganhei um Rupee, era isso? É Fica demais Fala com a Linda aí Cadê a Linda? Na porta Esse tribufu aqui é a Linda? Ah, esses colchão dela aí Ah, não, pera Agora eu vi proveito Quando a câmera deu um zoom Aí eu comecei a entender Os mísseis O cara falou Os mísseis O que? Você tá fumando? Ah, não, tá Tô tocando Tô perdendo a música mais linda dos games Ah, veio aqui com os dedinhos Já que isso, pô Tá Toque usando A e C Beleza Foi Eu não toquei esse resto aí não Só a primeira repetição que tu Ô, mano, tu tá dentro de mim E isso não me deixa nem um pouco feliz Poxa, eu nem tô no castelo mais Tu tá dentro de mim aqui, cara Tô tendo que comprar uma coisa linda pra nós Comprou um Highland Shield? Comprei Safado É, agora Minha cara Olha a cara do Bob Olha a cara que o Bob ficou Que porra é essa? O Bob é putão Cadê tu? Bob? Ô, Vini Hum Que que houve? Equipei Equipei o O escudo legal Que tu pegou Tá ligado? Uhum Talvez ele tenha travado o jogo Só talvez, assim E talvez E nada disso tenha sido salvo, né? A vida é louca, né, meu? Talvez depois que tu pegar a música Eu tô na casa do Bob Esponja? Sim, sim, sim Vê se tu tá com o William Shield no inventário E com a carta Eu tô com a carta Eu tô com a carta E eu tô com o Shield Ah, então tudo bem Ai Aí que Ele tem isso, tipo Agora foi, agora foi Sempre que tu Quita do game E tu volta da casa do Link Meu Deus O Shield tá todo escagalhado Ah, por isso Tô vendo Olha a porra dele Mano, o escudo que tá pra mim é épico, tá? Eu só não vou revelar Pra não dar spoilers do futuro Ah, pera Será que é o mesmo, então? Deve ser o mesmo Não, não, não É um Tazu Não, não É um épico Tu sabe o que é azul? Pra onde vamos agora? Vamos pro labirinto lindo Tá bom, cadê? Direita Direita sempre Esquerda Pera, a música tá vindo de dentro do tronco? Ah, aqui tu seguia pela música Ah, que loucura Ah, pera, pera, pera Ah, não Puta, que pari Ai, meu Deus do céu Caralho Ele apareceu pra mim também Cala a boca, filha da puta Me fez escrever um monte de F no OBS Ai, caralho Eu cliquei pra ler de novo Vai tomar no curso e ganhou minha moto, seu filho da puta É, bora Calma, deixa eu tentar identificar a música Parece que tá vindo de cá Daqui, agora Pô, eu adoro essa mecânica, tá? De ir seguindo pela musiquinha Pô, eu achei muito pica, tá? Ó, escurizão, né? Caralho, que loucura, hein? Som surround Mouse na tela Tá Sacred Forest Maddow Maddow Ai, é o lobisomepidão Toma, acertei Muito foda, tá batendo no nada, gente É só os dois espamando Ele não morre, não? Você tá se defendendo? Yes, muito Morreu, caralho Eu acho que o Vitor se não quebra Mas eu não vejo o do Vitor, gente Cara, eu fiquei 10 horas Pra ganhar um graveto Caralho, que isso? Por que que não tá puxando meu escudo? Ah, tu tá com o escudo, William Pega o escudo do Link O Deku Qual o sentido disso, Vini? Aqui não era pra estar com ele agora Por que não era pra estar com ele agora? Porque ele é pro mapa de fogo Se a gente tiver com o escudo de madeira no fogo Pega fogo, né? Queima Eu tô vendo que eu tô se matando, hein? Não, é E agora? Agora, bora Por que que os tiros desse bicho Tão atravessando completamente o meu escudo? Bora, bora Corre Dá pra só ruxar Ai Eu morri Tu morri Eu jamais vou passar na prova da senhora Puff Vini não dá só pra ruxar Claro que dá, cala a boca Só tomei todos os tiros assim Mas segundo o Vini dá Que que vocês sabem Vai rolando Dark Souls Moments Fui que nem um louco insano Ó, tomei dois aqui já Vamos ver É, biruta, biruta total Tomei dois de novo aqui Vamos lá, vamos indo Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá Onde é que é pra ir? Não sei Tô só indo Cadê tu? Aí, esquerda, esquerda, esquerda Beleza, isso É sobre isso Aí Calma aí, subi Ruxa, ruxa Vai, 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 vai Esquerda aí Tô rolando aqui Que esquerda aí, aqui? Aqui, ó É, bora Aqui tu usa o escudo Mano O que que agora ele funciona? Mano, eles estavam ignorando o meu escudo Não tá funcionando na real Então ruxa É isso, gurizada O escudo não funciona E é isso Cara, é por causa do multiplayer, certeza Coticine linda Que coticine linda Que lindo É linda A Saria é amiga querida linda Música Aprendi a música linda Aprendi, com certeza Vamos lembrar ela de core Aí, vambora Tá, zeramos o jogo Basicamente, é isso É, bai Minha moto Tem um jogo no seu texto E você clicou de novo No sim Eu quero ouvir Essa Coruja Fodida Cada vez eu entendo mais Como o Zelda É um acquired taste Tá ligado? Uma coisa que a galera Não gosta muito Assim, direto Facilmente Pera, eu amei Desde o começo É, desde o começo É, é tua cara mesmo Ler, né Ficar lendo Coisas Todo mundo adora ler O mundo é feito Gente que lê hoje em dia É, eu adoro ler Comer Comer não tem nesse jogo Infelizmente Ler, comer Ah, tá Eu ia lê chamar Olha, gente Parece um diabo medonho Com um olhão aberto O mapa Vai dizer, ó Aqui é uma orelha Uma orelhinha assim Meio diabólica Aqui é outra orelhinha Aqui é a testa dele Aqui é um olho Meio fechadinho Aqui é o olho abertão E aqui é a sobrancelha Ele tá assim, ó Tão vendo isso? É tipo um goblin Com um olhão assim, ó Tem até o nariz aqui, ó Tá perfeito Aqui, ó Narizinho pra baixo Aqui é a boquinha, ó E aqui o queixinho, ó Aqui tem o espaço da boca Muito foda, cara Bora, vamos no cemitério Nossa, essa daí é quente demais, filho Eu não inventei a vida Eu não inventei a morte E nem a vida Isso é uma música nova do Edinaldo Pra quem não conhece Dois anos atrás É novíssima, cara Eu não inventei cemitério Eu não inventei negrotério Tá porra Que isso? Ele tá sendo engolido Por um tubara Caralho, isso aqui é um riffzinho, hein? É aqui mesmo? É aqui, ó Aqui é onde tem a Triforce É o túmulo do Smithwager, Jagerman, Jensen Se eu tocar a música Será que ia acontecer aí pra tu alguma coisa? Vamos ver Não, mas explica a música Não, explica a música É... Puxa o Karina aí Um segundo Talvez eu não tivesse com espaço para ela Vini desconectou Quê? Tu sumiu Eu tirei do start aí Bom, puxa o Karina aí em cima do Simula Triforce no chão aí Beleza, eu tô em cima Agora eu puxei Tô com a Zelda Lulabai Que é... Esquerda, cima, direita Esquerda, cima, direita Foi Aê Beleza, foi Bob olhando pro lado, percebendo que tá sozinho agora Seu amigo Amogos desapareceu Mas ele trouxe algo muito pior de volta Mortos vivos Sinto que eu não deveria ter trabalhado com as artes negras Uh! Ah, qual é? Eu achei que ia cair no buraco e ia cair numa aventura irada Tem que apertar a pra ele se soltar quando ele fica pendurado assim Agora foi, rapaziada Agora foi Eu não inventei necroteiro Mas tem defuntos Tem corpos decompondo No meu quintal Não inventei a morte Mas já tive diálogos com ela Mas já matei Eu não inventei a morte A minha esposa morreu nos anos 80 De causas naturais Naturalmente estranguladas O que é isso? O que é isso? Tá lá Pronto Aí é só ruxar Vai, segue linha reta Ignora tudo e todos Esses bichos são medões E se eu tacar esse cara aqui Boa sorte, hein Boa sorte, hein Boa sorte aí Nesse bicho Ai, que medo Ele é uma torta humana Ai, Vini Eu tentei passar Mas ele só me comeu, Vini Como é que eu passo reto disso? Não pode passar perto dele E como é que eu passo, então? Passa no meio do líquido Leia É sério que tu vai virar a câmera Pra esse lado Pra eu não poder ler? Cara do Bob Com licença, deixa eu ler Tá, isso é pra ser esquerda, baixo Cima, esquerda, baixo, cima É isso? Não, não Chega bem pertinho da Ah, tá Dá pra ler mesmo É Tá lá Eu não inventei Um mod Muito menos Mods Pra mulheres Gosto dela sangrando Tá, eu tô morrendo Não sei como eu vou voltar daqui com vida Ó, essa música que tu acabou de aprender Ela estuna esses bichos aí Eu acabei de aprender, né? Beleza Não, acabei de aprender ela Direita, baixo, cima Tá, direita Ele ficou azul? Não, ficou branco Ah, tá Ficou todo gozado É, só vai embora Deu bom, deu bom, deu bom Homens gozados não querem guerra com ninguém Aprendam, gente Tá lá, saímos Uhul Nem precisa disso pra zerar Mas é bom Não, não sabe nada disso Não Estou na vila Aí tu vai pra direita total Meu Pra direita total? É, tu vai ter que subir Essas escadarias pra direita Eu acho que o Fast Forge Tá quebrando a gente, cara Espera um pouquinho Pode ser Pegue meu peru, seu guardo Esse é o cu Ele está sobre as ordens de Hyrule Finalmente pude atravessar o portão Tive que provar minha Muito foda, né? Que ninguém mais poderia fazer essa carta Senão eu Aliás, senão eu não, né? Senão a princesa O cara não cala a boca, Vini Ah, ele tá te pedindo pra buscar coisa pro filho dele Mas essa é secundária Cala a boca Cala a boca, filha da puta Ignora essa daí Cala a boca, filha da puta Cala a boca Beleza Eu não inventei as vaginas Deus me perdoe Eu não sei onde está o clitorio É só subir a montanha linda Estou subindo a montanha linda Ai, meu Deus! Ai! Ah, tá, ele é do bem Ai, gente, boa Eita, cheirei o cu dele Ai, tô enfiando nariz na bunda dele, hein? Tô enfiando nariz na bunda dele aqui, hein? Ele acordou Fala... Ô, menfezes Bate na gurizada aqui na volta, meu Ah, foda-se, eles vão seguir subindo Bora Só se tacar daí de cima, Vitor Ah, porra, então o pulão foda que eu fiz não foi de nadar Pra onde? Aqui no último andar aqui É, toca a musiquinha da princesa aí Tá, a música da princesa Zelda É É... Eu sei essa, eu sei essa, calma aí Tu lembra? Ó, se liga Ah Não, calma Toma Deu bom? Toma Abriu Aê Ó, esse cara aí tem que tocar a música que tu aprendeu com a Saria Ah, essa eu lembro bem É... Essa parte da Lori é muito maneira porque ele está com depressão e a música cura a depressão dele, cara Esse cara? Aham Ele estava com depressão? Sim, agora ele está dançando por causa da música ali Ah, e os problemas dele? A música fez ele esquecer, né? Até onde? Tipo, quando tu está com muita depressão e vai escutar um Ritinaldo Pereira, tá ligado? Tá, mas e é assim que a gente sair daqui? De levar a ocarina junto? Não, não, ele vai te dizer porque ele está com depressão Minha depressão se foi completamente Viu? Porra Eis que você clica num vídeo do YouTube Em qualquer vídeo do YouTube Ah, ele está falando muito aqui Eu estou prestes a deixar ele em depressão de novo Ah, ele me deu o bracelete, que eu achei que era uma coroa É, o bracelete é irado Agora a gente vai embora Simbora Posso quebrar isso aqui tudo? Pode Já era, parceiro Como eu curei tua depressão, eu vou quebrar tua casa O cara não tem nem cama Eu li por isso que está com depressão Vou te mostrar o que é a verdadeira depressão, filho da puta Que lindo Curou a depressão dele Eu estou com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntaram o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...